Fala pessoal, beleza? Chegando nesse vídeo aqui pra trazer mais um método de conta Google Motorola, beleza pessoal? Atualmente existem dois métodos pra desbloquear Motorola, desbloqueio de conta Google Motorola. Acabei trazendo um recentemente agora, né? Que... Bom, funciona pra Android 10, Android 11 e Android 12. Esse aqui também é a mesma coisa. É que atualmente existem dois métodos pra você desbloquear seu Motorola. Certo? E provavelmente, cara, você vai conseguir nesse vídeo aqui ou no vídeo que eu vou estar deixando na descrição. Certo? Então, cara, eu já vou explicar pra vocês se você deve fazer esse método aqui ou o que eu vou estar deixando na descrição. Beleza? Eu considero que você chegou no vídeo certo e agora a gente vai estar desbloqueando seu aparelho aí, beleza? Como vocês podem ver, ele tá bloqueado aqui. Antes de mais nada, pessoal, formatem o aparelho pra não dar bug, certo? Conecta no Wi-Fi, pode ser rede do chip, tanto faz. A gente vai começar fazendo o seguinte, pra você saber se o método que você tem que fazer é esse ou da descrição, é só você ver quem é em emergência, dados de emergência e essa canetinha que aqui vai falar, rapaziada. Vai falar se você deve fazer esse método ou não. Se o seu tem essa canetinha, certo? Só me segue aí que a gente já vai fazer o desbloqueio. Se o seu não tem essa canetinha, você não vai conseguir fazer por esse vídeo. Você vai conseguir fazer o desbloqueio pela descrição. Link da descrição você vai conseguir fazer quando não tem a canetinha. Valeu, rapaziada? Ótimo. Ficou claro pra vocês? Então, beleza. Já vimos que ele tem a canetinha. Vamos começar o método da seguinte maneira. Chamada de emergência. Dados de emergência. Dá mais um toque ali. Agora a gente vem nessa canetinha, certo? No bonequinho aqui. E vamos no bonequinho novamente. Agora a gente vem escolher uma foto. Lembrando, pessoal, eu tô utilizando o Moto G10, beleza? O outro método, eu utilizei o... Foi o Moto G30. Esse aqui não tem a canetinha, certo? Esse aqui não tem a canetinha quando vai desbloquear. Então, é um método diferente já. E o que que acontece, pessoal? Nessa tela aqui a gente vem em três tracinhos. Segura o driver. Segura aqui. Vamos em permissões. E aqui a gente busca. Busca por configurar. Configurar. Desce aqui o teclado, né? Configurar, a gente vai encontrar aqui. É configurar o aparelho. É o aplicativo de configurações do telefone. E a gente vem abrir, beleza? E aqui a gente desce aqui embaixo. E vamos em acessibilidades. Vamos em menu de acessibilidades. Agora é basicamente a mesma coisa do outro. Menu de acessibilidades. Ativa isso aqui. E dá um permitir. Galera, como vocês podem ver, ele está me mostrando aqui. Para mim, ativar o menu de acessibilidades é com os dois dedos para cima. Dessa maneira. Vocês viram? Ativou. Para alguns aparelhos, é um bonequinho no canto. Para alguns aparelhos, é uma bolinha verde aqui do lado. Então, não importa se é com os dois dedos que você vai ativar isso. Se é um bonequinho no canto ou se é a bolinha verde. O importante é você fazer isso aqui. E ele dá um menu de assistente, beleza? Beleza? Ótimo. A gente vai voltar agora. Volta em aplicativos, apps, melhor dizendo. App e notificações. Aqui a gente vem em ver todos. Informações do app, né? Na verdade. Aqui alguns aparelhos tem o nome de ver todos. Enfim. A gente vem aqui em configurações do Android. E vamos em forçar a parada. Dá um ok. Volta. Já apareceu um menuzinho ali. Clique aqui no botão de voltar. Aqui a gente vem em Google Play Service. Cadê o Google Play Service? Ótimo. Ativa ele aqui. Desativa o Google Play Service. Desativa. Força a parada. Dá um ok. Ótimo, pessoal. Agora a gente só volta tudo. Geral. Volta tudo. E aqui a gente avança, né? Inicia normalmente. Vamos só aguardar. E agora sim. Ele já vem basicamente desbloqueado. Falta só um bugzinho que a gente vai fazer aqui agora. E é isso. Vamos ver aqui. Bom, ele demorou um pouco nessa tela. Deixa eu voltar e avançar novamente. Vamos lá. Ele deu uma travada ali, se ele travar igual você volta tudo, volta tudo e avança Beleza, igual eu fiz aqui Ele demorou naquela tela ali e aí eu voltei tudo e avancei Beleza, pessoal, ele bugou agora, tá vendo? Ele bugou Bugou, tranquilo, isso tem que acontecer mesmo Dá um toquezinho em voltar E nessa tela aqui a gente vai ativar o comando do Google Assistente Que é com os dois dedos pra cima, no meu caso No seu talvez seja um bonequinho ou uma bolinha verde aqui, não importa Deu o comando do Google Assistente, a gente vai clicar aqui em Assistente Configurações Ativa o Google Play Service e não precisa forçar a parada não, só ativa Dá um toque em voltar, muito cuidado Agora volta, clica aqui fora Um toque em voltar, apenas um toque E clica em ignorar, pessoal, agora sim, continuar Agora a gente só vai avançar, não tem mais segredo, o aparelho já tá desbloqueado Beleza, espero que tenha ajudado vocês, o botão pular Caso você tenha conseguido desbloquear o aparelho aí, como me ajuda, pessoal Vocês podem me ajudar muito se inscrevendo, deixando like, comentando Beleza, é muito importante pro canal E é isso, tamo junto, agora é só aguardar aqui Só aguardar, avança Faça uma coisa, pessoal Redefina configurações de fábrica Beleza, redefina configurações de fábrica Vou só botar esse botãozinho aqui Já tá desbloqueado, se quiser usar, dá pra usar tranquilo Mas faz o seguinte, por descarrego de consciência Configurações, redefina Pra que não aconteça bugs, enfim A gente ativou, desativou, bugou algumas coisas Então redefine pra ele vir zeradozinho Sem bug nem nada E 100% E 100% limpo Valeu? Tamo junto, rapaziada Espero ter ajudado vocês Deixa um like, comenta Falou, tchau, tchau